Obrigado, boa noite. É bem simples e objetivo. Eu percebi uma diferença bem grande no comportamento da população dessas comunidades. De 93 para o último episódio que eu acho que é complexo do alemão. A gente percebe na mobilização do pessoal das comunidades muito mais organizados, mais revoltados, mais indignados. Não é só aquela coisa de querer agredir o policial, mas perceber que a estrutura que está contra eles, que está colocando eles nesse apartagem, é muito maior. E como o Luiz Eduardo citou, o Junho foi marcante para a gente. Eu participei de algumas dessas manifestações e percebi que, no meio da diversidade de pessoas que estavam lá, tinha muita gente de comunidade carente no fronte, nos confrontos, junto com o black bloc, etc. O que vocês têm a dizer sobre isso? Sobre essa tomada de consciência, esse empoderamento nas sociedades, nas comunidades que são conflagradas, que são ocupadas por esse tipo de apartheid social e desse nazismo que a gente vê aqui acontecer. Eu queria saber qual foi a conclusão que vocês tiraram no final da... depois de produzir o documentário em relação à polícia, particularmente em relação à proporção de policiais que seriam da banda podre. Por exemplo, no documentário, eu fiquei com a impressão que ficou direcionado que, em uma comunidade carente, a maior parte das pessoas é do bem e uma pequena porcentagem está conectada ao tráfico. Ao final desse processo da produção do documentário, eu queria saber, em relação à polícia, qual foi a proporção que vocês estimam que seja se a polícia é a maior parte corrupta ou se um pequeno percentual da polícia que faz parte da banda podre. Bom, rapidamente. São duas perguntas, na verdade. A primeira, como o filme foi concluído agora, e essa pergunta é para a Tereza, por que a questão das UPPs não foi abordada? Porque, seja para concluir que elas mudaram a situação ou que elas ajudaram a mudar, seja para concluir o contrário, acho que seria interessante, daria mais atualidade ao que foi o filme. A segunda pergunta, aí é para os outros quatro. Evidentemente, a gente tem que limpar a polícia e excluir bandidos, violentos, criminosos, assassinos, etc. Agora, tem uma reflexão também que eu não sei, mas certa senuga de pico. Quer dizer, um PM que é excluído, que é violento, bandido, criminoso e assassino, é excluído, mas não é condenado, ele passa a ser um ex-PM talvez mais perigoso para a sociedade do que no tempo em que ele tinha um certo controle ainda por parte da corporação. Eu queria que os... Enfim, que a mesa tentasse se pronunciar sobre isso. Tá, então, você... perdão, Inácio. É, Daniel Deplá, minha pergunta é para o Freixo, para o Cain, tá? Algo mudou? Ou seja, em relação a notícias de uma guerra particular para cá, com o PP, mudou? Mudou alguma coisa nas comunidades que tem o PP? Ou seja, nas comunidades que tem o PP, as marcas, as armas não aparecem mais. mas mudou, o que que mudou, se é que mudou, e se tem uma chance de mudar, e como é que isso pode mudar, né? Essa pergunta, rápido. A Tereza, teve uma pergunta para a Tereza também, né? Por que não falar das UPPs, né? No filme. E se você, ao longo do filme, se você chegou à conclusão de qual é a proporção de policiais que estão, enfim, do lado da banda porra. Bom, sobre essa última pergunta, eu não fiz essa pesquisa. Acho que o Inácio é mais próprio para responder isso do que eu. Eu estou fazendo um filme e não vou fazer uma pesquisa sobre essa porcentagem. Mas eu acho essa pergunta muito pertinente. Eu acho que, não sei dizer qual é a porcentagem exatamente, mas eu não acredito que é uma porcentagem, não acredito que seja toda, porque a gente não pode generalizar isso. Eu não perguntei qual era a porcentagem, eu perguntei qual foi a impressão que você ficou depois de fazer esse trabalho. Não, a impressão que eu tenho é tudo que eu li, que não é a maioria, é uma banda, é uma banda, como se chama uma banda, é uma porcentagem. É uma porcentagem como o próprio Ivan diz, que ele falava no batalhão tem 600, era aquele grupo, 60 pessoas era o grupo que trabalhava nos cavalos corredores, eram 60. E quando eles tinham ações que precisavam de mais gente, eles convocavam esse maior número de policiais para entrarem no bando. O que a gente tem visto hoje, nessas notícias atuais, da semana passada e da outra, a gente está vendo que não é a polícia inteira, que é um número grande, é um grupo de policiais que se unem e fazem a corrupção. Então, eu não sei se o Inácio sabe responder melhor isso do que eu, mas a minha certeza é que não é a polícia toda, assim como tem o coronel Bruno aí que nunca se corrompeu, tem outros que eu entrevistei que não se corromperam, tem outros, como o próprio Ivan Conto, que participaram dessa coisa toda. A outra, a outra, por que eu não abordei o PP? Por que eu não abordei a milícia também? Primeiro, porque o documentário, ele tem que ter um foco, eu não tenho como abordar tudo, todo o assunto que gera, senão eu ia fazer uma série, não ia fazer um documentário. A questão de um documentário de 90 minutos que inicialmente teria ser de 85 para o máximo, 80 minutos. Acabou sendo 90 porque o tema foi se ampliando. A discussão de ter ou não o PP, ela foi muito discutida, eu e os meus dois consultores, durante muito tempo. É uma questão complexa falar do PP, eu acho que se a gente se aprofundasse na OPP, eu acho que seria um filme outro, assim como a questão da milícia é uma outra questão que ela deve ser tratada, mas não cabia aqui. porque a OPP ela envolve vários... Para falar de OPP você tem que falar das coisas boas e das coisas ruins que estão acontecendo. Eu não cabia aqui a gente falar, é uma pena, eu gostaria de ter tratado, mas a gente teve que optar por não falar, senão ela ia ficar tratada superficialmente e eu não queria que fosse assim. Assim como a milícia também é um tema para um outro filme, e é uma pena que não pode ser falada, até porque falar da milícia é muito perigoso, eu tentei encontrar pessoas que falassem da milícia e ninguém quer falar da milícia, o medo é enorme, ninguém quer falar. Até encontrar esses personagens aqui já foi muito difícil, tinha dias que eu tinha cinco personagens querendo falar, no dia seguinte eu não tinha nenhum, até a gente conseguir pessoas que tivessem a coragem de falar do que aconteceu com elas, foi realmente um trabalho muito grande e muito difícil. Então, é uma pena, não dá para fazer uma série, era o orçamento que eu tinha para fazer um documentário e essa questão ficou, no final, a última favela que está no filme é o jacaré onde tem o PP e onde está acontecendo aquilo que vocês viram na última cena. Então, infelizmente, não deu para aprofundar da maneira, para não aprofundar e tratar da maneira que merece, a gente preferiu não falar da UPP no filme. Bom, parece que muita gente está esperando que eu dei finalmente o percentual de policiais corruptos, mas infelizmente as pesquisas não chegaram ainda nesse nível de presição. Eu queria dar uma resposta transversal e dizer que, obviamente, qualquer percentual é absurdo, a gente não teria por que aceitar nenhum percentual, mas os policiais são também vítimas dessa política da guerra ao crime, do extermínio, eles não são os beneficiários dessa política, eles são as vítimas também. Os beneficiários são poucos e não estão nos quartéis da polícia. Em relação à UPP, eu queria complementar o que a Tereza falou, a gente optou por não tratar o tema da UPP, mas a gente optou por mostrar algumas cenas em UPP para sublinhar que o problema subsiste até hoje, que não é um problema do passado, que não é um problema do presente, e que 20 ou 15 anos depois, a gente continua enfrentando os mesmos dramas. se mudou ou não mudou a situação com a UPP, eu podia fazer um comercial para amanhã, que temos outro debate sobre a UPP, justamente na UERJ, e simplesmente dizer que as pesquisas mostram que houve uma redução na violência letal, na violência armada, nos territórios de UPP e no entorno, mas subsistem problemas gigantescos na relação entre polícia e comunidade, e a UPP, além do seu efeito local, era para ser um projeto transformador da política de segurança e da polícia. E é justamente nessa área que a gente avançou menos. Os outros avanços são facilmente reversíveis. Você tira a polícia onde está e em duas, três semanas, provavelmente, na maior parte dos territórios, a situação voltaria a estar caseira. Onde a gente poderia ganhar de forma sustentável seria na reforma policial e na alteração da política de segurança. E é justamente nessas áreas que a gente avançou menos. A gente sabe, por exemplo, através das pesquisas do SESEC, e de outras, que a grande maioria dos policiais do UPP não querem trabalhar lá. Querem trabalhar num batalhão, num lugar, entre aspas, normal, e não nesse experimento esquisito que é a UPP. Sobre o empoderamento das comunidades, eu diria que houve talvez algum empoderamento nos últimos 20 anos para cá, mas ele ainda, obviamente, é muito limitado. E nas UPPs há um efeito paradoxal, porque as comunidades do UPP sentem que a denúncia dela será levada a sério, que a imprensa vai, que tem outro tipo de atenção. A gente costuma dizer que se o Amarildo tivesse sido da Zona Oeste, a gente nunca, jamais teria ouvido falar no Amarildo. Então, parte do sucesso da UPP é criar condições para que as críticas das denúncias suram, como parte do processo de melhora. e acho que eu vou ficar bem. Bom, a gente não combinou aqui a divisão das respostas, mas eu acho que o Amar tem razão, não dá para, nem foi o que o Fernando perguntou, o percentual, mas é a sensação. A sensação é a pior possível, Fernando, e eu, a gente estava brincando com o Luiz Eduardo, que você podia falar que a percentualmente seria 15%, mas pela margem do IBOA poderia chegar a 80%, o número de policiais envolvidos, enfim. Mas, a sensação, porque o problema é sistêmico, o problema não é comportamental, o problema não está no desvio do comportamento de um policial ou outro no exercício, o problema é sistêmico, o problema está na relação que o policial tem com a sua corrigedoria, com a ouvidoria, com a sua formação, e aí, misturando uma resposta com a outra, a UPP não nos trouxe uma nova polícia, a gente continuou tendo uma formação que é uma formação para a guerra, uma formação da destruição do inimigo, do território do inimigo, essa lógica permanece. A morte do soldado Paulo Aparecido na formação lá no Cefap, é uma comprovação, o Paulo Aparecido morreu sob tortura, era um soldado sendo preparado para trabalhar no UPP. Ele foi colocado para fazer exercício físico em Realimbo, no dia mais quente do ano, meio-dia, no asfalto quente, e ele simplesmente faleceu depois de inúmeras queimaduras pelo corpo no asfalto quente onde fazia exercício. Era essa a preparação destinada esse ano para um policial que iria trabalhar no UPP. Então, não podemos atribuir o que assistimos no filme a um debate exclusivamente comportamental. Tem uma relação que é sistêmica de um modelo de polícia que eu acho que aqui na mesa todos, evidentemente, defendemos uma outra proposta. Enfim, isso se mantém. O Inácio tem razão no que diz respeito à visibilidade do debate do UPP. Esse é um ponto positivo, mas também não dá para generalizar. Por exemplo, o Inácio pegou um bom exemplo que é o Amarildo na Rocinha. a Cidade de Deus no ano que foi inaugurada a UPP da Cidade de Deus nós tivemos 16 pessoas desaparecidas. No ano seguinte esse número passou para 48 pessoas desaparecidas. Quem ouviu falar nisso? Quem sabe o nome de um deles apenas? Ninguém. Isso não foi manchete de qualquer jornal. Porque isso fica na Cidade de Deus. Isso não fica na Rocinha. Assim como o José faz uma pergunta que eu acho que é muito relevante que é sobre essa tomada de consciência que pode estar acontecendo. Eu também acho que isso não dá para você... Porque não existe a ideia de favela. A favela da Maré dentro da Maré você tem diversas realidades diferentes. A Maré é uma coisa a Rocinha é outra coisa e não são iguais. Tem trajetórias diferentes, histórias diferentes, organizações diferentes. Então essa generalização de como é que a favela resiste, como é que a favela se pronuncia. Isso é uma construção do nosso imaginário que não responde a uma realidade. Cada espaço tem a sua história, cada espaço tem a sua possibilidade de avanço, de recuo, de retrocesso, de organização. Em alguns lugares você tem inúmeras coisas acontecendo, muitos prevestibulares comunitários, muita produção de arte. A favela é um espaço de muita riqueza, de muita produção de vida o tempo inteiro. O problema é que o Estado se relaciona com isso o tempo inteiro como tem um inimigo da produção do medo. E essa produção do medo acaba sendo decisiva para a formação de uma opinião que qualquer barbarie que ali aconteça é aceitável porque dali brota o meu medo. Porque dali brota aquilo que me assusta, dali brota aquilo que eu tenho temor. Então o Estado pode ser bárbaro porque eu dou o meu consentimento. Um debate que a gente já faz há muitos anos é do Caveirão que aparece no filme inúmeras vezes. Quem aqui poderia imaginar o Caveirão fazendo qualquer operação que não fosse no lugar de favela? Onde seria aceitável? Que aliás é muito curioso porque durante muito tempo o Caveirão operava e as pessoas não sabiam que ele existia. A gente passou diversos debates comigo e dava a impressão como o Caveirão chega na favela. Porque ele passa pelas ruas. Ele passa pelas ruas e ninguém vê aquele carro que ninguém sabia que ele existia. E aí tem um documentário pequenininho feito pelo Estevão Ciavata na época com a Regina Cazé que é brilhante que ele pergunta me pergunto é só contar ele pega um grupo de crianças de uma escola da Zona Sul escola pastoia que você tem medo de que? E as crianças falavam dos seus medos. Eu tenho medo escuro eu tenho medo disso eu tenho medo daquilo. E aí falavam na mesma Zona Sul e ela sobe o Vidigal na época sobe o Vidigal e pergunta para as crianças da mesma idade você tem medo de que? Todas as crianças podem ter medo do caveirão. Todas as crianças podem ter medo do caveirão. São infâncias com uma distância de dois quilômetros mas são infâncias com uma distância de dois mundos. Essa é a realidade que a gente precisa pensar na segurança pública. Não dá para ter uma polícia que aqui a gente finge que ela não existe e lá ela tem o sentido que tem. Enfim eu acho que é isso. Alguns pontos não são casos isolados o sistema e com isso é muito importante porque normalmente o discurso oficial é de que nós estamos combatendo o crime no interior das instituições policiais com prisões e exclusões etc. Os números quão maiores parecem indicar mais eficiência de autocontrole de autorregulação e de compromisso com a honestidade e a prioridade dos governos do que propriamente com a magnitude do problema. Não se trata de casos individuais. Por isso, inclusive, nós temos discutido em particular eu e Inácio com o Ministério Público a possibilidade que há promotores sensíveis a isso afinal de contas não esqueçamos que o Ministério Público é responsável pelo controle externo da atividade judicial e não exerce efetivamente desse controle mas há muitos membros do Ministério Público conscientes, conscientes, engajados num esforço de alterar esse quadro e nós temos participado de discussões pelo Brasil afora, no Rio de Janeiro sobre a possibilidade do Ministério Público deixar de tratar desses casos quando os trata individualmente casos isolados tomando-os como um problema sistêmico para usar a expressão do Marcelo ou como um padrão institucionalizado se nós temos centenas de casos por ano é porque e se isso é previsível e é regular é porque nós temos de fato um padrão que se institucionalizou não digo que esteja na consciência das autoridades mas se institucionalizou converteu-se em parte dessa dinâmica e vai se reproduzindo inclusive as prisões eventuais são integradas a esse mecanismo que assim se reproduz o que fazer então? se trata de alterar as causas que geram esses problemas não adianta simplesmente prender essas pessoas excluí-las há algo que as forma e há algo que se reproduz em as formandas não apenas a formação a educação mas as táticas estratégicas as definições da própria identidade institucional um conjunto imenso que evidentemente como a gente dizia amparado pela própria sociedade dos setores da sociedade que isso espera então nós temos um problema muito sério entendendo que não se trata de desvios de conduta individuais sobre os policiais então em homenagem ao coronel Brum e a todos aqueles que nós sabemos que se insurgem contra isso e que são também vítimas disso eu lembro que nós não podemos falar de direitos humanos necessidade dos policiais se comportarem com respeito se eles também não são alvo da nossa preocupação e da preocupação do Estado os seus direitos são violados cotidianamente nós recebemos todos os dias denúncias por parte dos policiais que não se podem manifestar publicamente por razões conhecidas falando dos militares e que são vítimas de regimentos disciplinares inconstitucionais o Inácio tem uma bela, importante pesquisa nacional sobre regimentos disciplinares há casos excepcionais de avanços mas são excepcionais são locais são regionais via de regra os regimentos disciplinares são diferentes por exemplo ao direito de defesa aos recursos e qualquer profissional pode ser privado sua liberdade arbitrariamente pelo superior pelas causas mais insignificantes de acordo com o arbítrio com a subjetividade do seu superior isso num contexto em que nós temos uma instituição dividida entre praças policiais e oficiais são duas instituições numa só vivendo problemas graves de coesão interna e de articulação das suas respectivas carreiras então há uma série de questões que deveriam ser incorporadas e estão sendo a nossa pauta a nossa agenda comum porque a questão democrática envolve também a participação dos policiais nessas transformações como protagonistas e pra isso nós temos de ser solidários a eles e as violações a luta contra as violações que eles são objetos e finalmente a questão das comunidades estarem mais conscientes estarem mais participativas mais capazes de se mobilizar eu lhes conto um episódio que eu acho que é exemplar eu conversava em outubro do ano passado com um colega na UERJ comendo um sanduíche e ele me perguntava sobre a PEC 51 que foi apresentada pelo senador de PEC para a qual eu contribuí e que propõe uma reforma da polícia quanto a desmilitarização e outras alterações e ele interessado me perguntava quais são as chances da PEC eu estou muito preocupado a gente está fazendo viagens pelo Brasil tentando difundir divulgar mas é muito difícil sem a sociedade não vai sem a participação da sociedade e a sociedade está distante dessas questões ainda que nas ruas tenha pautado a desmilitarização mas está distante se quer entender exatamente o que significaria efetivamente a desmilitarização é um debate que envolve aspectos técnicos isso afasta de dentro então eu estou infelizmente eu confesso que estou cético eu não posso ficar dizendo isso que eu acabo fazendo que a profecia se autocumpra mas eu confesso que estou cético a sociedade não abraçou isso saí fui deixar o prato ali em cima do balcão quando eu estou passando eu ouço uma voz feminina jovem professor e eu olho próximo à bancada do restaurante tem um xerox escondido no cantinho uma espécie de uma esquina ali no normal andar e meio sombrio eu vejo que tem a menina atrás do balcão é a menina que opera o xerox a menina negra me chama eu me dirijo até ela e diz professor nós criamos um coletivo lá na favela e tal e queríamos discutir a desmilitarização se eu toparia ir lá pode marcar aí voltei para a mesa e disse tem esperança tem vida por aí é isso aí obrigado bom eu acho que uma perspectiva de lutar contra essa chamada guerra às drogas que na verdade é um pano de fundo dessa violência também agora eu acho que também a gente tem que pensar no curtíssimo prazo quer dizer na medida em que a gente sabe não é Luiz Eduardo quer dizer que a PEC 51 é uma possibilidade mas é uma possibilidade que talvez tenha aí ainda muito trabalho pela frente para que a gente consiga realmente algo de mais concreto mas o que me incomoda é que a gente tem mecanismos muito mais de curto prazo que a gente poderia acionar também então eu lembro aqui e lamentando que realmente houve ao longo dos anos 90 a criação de um mecanismo de controle externo da polícia que foram as ouvidorias de polícia e que hoje estão absolutamente desacreditadas ninguém alguém sabe quem é o ouvidor de polícia aqui no Rio ninguém sabe no entanto naquele momento em que enfim nós estávamos trabalhando na Secretaria de Segurança e aqui outras componentes da daquela equipe né que a Silvia Ramos a Bárbara Suá a Bárbara Mourão naquele momento a gente realmente trabalhava enquanto equipe tentando dar respostas no curto prazo né de controle por exemplo da violência policial a gente conseguiu a gente reduziu e muito né no ano em que nós tivemos na Segurança Pública no Rio de Janeiro foi o ano em que a gente tem a série histórica de mortes provocadas pela polícia e foi o ano em que a gente teve menos mortes provocadas pela polícia quer dizer é claro que a gente tem questões que são questões estruturais a gente precisa né mudar a legislação não só em relação a enfim a gente espera que a PEC 51 tenha enfim tenha um caminho que possa nos levar a alguma transformação mas o que mais me dói né no momento no curtíssimo prazo é a gente perceber que seria possível né agora não é possível quando você se depara com uma política de segurança pública como já foi dito aqui né que age na favela de uma forma e e na zona sul de outra maneira né quer dizer em que as corregedorias são absolutamente corporativas em que você não tem né quer dizer o próprio policial ele vive no cotidiano a sensação de absoluta impunidade né então eu não sei eu acho que a gente precisa o tempo todo trabalhar com esses cenários né quer dizer há cenários de longo prazo mas há cenários de curtíssimo prazo dos quais a gente está abrindo mão né enquanto sociedade eu não sei a gente é